Olá pessoal, vamos fazer mais um centro de mesa para achar a revelação. Vocês vão precisar de um copinho do tema e aí eu coloquei sal grosso para fazer pezinho e altura também no copinho. Depois cortei um papelão para a gente poder deixar o copinho bem reto para colocar as coisas em cima. Com artigos de bebê de plástico fui preenchendo toda a parte de cima do copinho. Música 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 E aí pessoal, gostaram do tema da festa de hoje? Se você quiser trabalhar com festas infantis, aqui abaixo no box de informações vou deixar alguns cursos para vocês fazerem e começar no ramo de festa. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e não esqueça de comentar, curtir e compartilhar o vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Música 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 Música